Para a galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos, amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, nossa, tinha tempo que eu não apareci, hein, voltamos com um pouquinho de The Bind of Isaac, cara, esse item aqui realmente é uma bosta, Sprinkler, pra quem não manja, ele fica parado ali, atirando de maneira idiota, é basicamente isso, tá, Cellar XL, cara, só se aqui tivesse Polifemos que eu, Polifemos? Brimstone, só se tivesse uma Brimstone que eu realmente faria a boa. The Mind, cara, é um início muito fraco, assim, é um início muito forte, que me deixa muito fraco, sério, eu não tenho damage, eu não tenho tears up, eu não tenho absolutamente nada, eu só tenho uma boa vontade pra poder jogar, uh, vamos nessa, galera, ai, cara, que medinho, oh, velho, que loucura, que loucura, como é que vai todo mundo, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, galera se alimentando, tem tempo que eu não trago um pouquinho de The Bind of Isaac, tem tempo que eu não apareço aqui no canal, o que que isso tá acontecendo? Pô, eu tava de férias, desculpa, gente, eu preciso dar uma viajada, uma esperecida, mas agora a gente volta com tudo, eu, é isso aí, vamos nessa, velho, cara, eu preciso de uma bomba, será que eu vou conseguir uma bomba ainda nesse andar? Porque se, uh, se ali sai um small rock, a run tá salva, uh, eu vou usar isso aqui porque eu não sei quantas operações eu tenho, beleza? Ok, olha essa carinha, olha essa carinha de, de preguiça, ai, cara, adorei a carinha dela, urf, vamos nessa, galera, tranquilo, próximo, tem fião? Pô, cara, peitar o boss sem nenhum tipo de dano vai ser chato, hein? Uma moeda, monstro, tá, 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 monstro não vai ser lá um grande desafio, mas ainda assim com esse dano não vai ser tão simples, beleza? Beleza? Cara, quase que eu meti a cabeça na bunda do cara, acho que essa seria a melhor definição, sabia onde o cara ia cair e fui pra baixo, foi isso, isso é o tal do mula, não peguei nenhum HP fantasma, o que pode arrebentar com a nossa run, e não tem local onde eu possa ir pra poder pegar, eu preciso da bomba, cara, vamos ver, vai, vamos ver o que vai sair aqui de item, vai que me saiu o Magic Mushroom, já ajuda bastante, Qualquer Tears Up, um Damage Up talvez, alguma coisa assim, alguma coisa que me dê uma carta, não preciso de um início muito mais forte do que esse não Tears Up Interessante, bem interessante, se eu tivesse uma bomba, eu tenho uma chave, galera, que eu acho que eu vou deixar pro próximo andar, o que eu vou fazer aqui agora, na real, é peitar isso aqui Não saiu o que eu queria, ai, Deus, eu queria que saísse o Bomberman, seria muito bom, cara, porque ele me daria a bomba, tá? Ele pode me dar um item que explode, não, me deu uma carta, Magician, tô com o HP cheio, Magician não vai ajudar Galera, que pena, cara, vamos nessa, vamos seguir pro próximo andar, não posso levar dano de maneira alguma, vamos dar uma estudada no próximo andar Pra ver se a gente consegue, talvez, um caminho um pouquinho mais simples de chegar na Sala Dourada, eu acho que esse é o principal objetivo Eu vou entrar aqui Não Sala Dourada, ela tá mais longe do que a Sala do Boss Temos um grande problema nisso aí, tá? Matar esses inimigos, foram fáceis Tem algo errado Ah! Como que eu vou? Uh! Motherfucker! The Sun The Sun É uma boa carta The Sun é uma boa carta Beleza? Esses gordos imundícias aqui, eles não te dão dano, tá? Então você pode ficar tranquilo Matar os inimigos bem de longe, bem de boa Feliz game, nunca pedi nada Tá Of course, dude Of course Eu não sei com o que que eu fico, se eu fico com o sustain, aquilo ali me daria um certo sustain também Ah! Ok, uma sala fácil, ótimo Vamos manter isso aqui, tá galera? Vamos manter isso aqui Eu consigo voltar o tempo, cara, isso vai me ajudar bastante Bomba? Não Eu não tenho uma chave Vamos explorar essa sala E aí posteriormente eu vou na sala no tanto inferior direito Eu não tô com pressa, eu tô tranquilo Muito obrigado, inclusive, a galera aí que acompanha os vídeos de The Battle of Isaac, tá? É o chefe do canal, funciona muito bem Eu acho que pode passar 20 anos Olha, eu poderia utilizar o meu item de barra de espaço Não o farei, tá? Não o farei Vamos peitar essa sala aqui, manos Consigo peitar essa sala tranquilamente O Tears Up me ajudou demais, então Por hora tá bem tranquilo Chave Tem uma chave, um baú vermelho, um baú dourado E a biblioteca Eu vou no baú dourado Estranho, né? Ah, ganhei dinheiro Vamos na biblioteca Boa demais, cara Esse item aqui é interessante porque ele consegue limpar as suas cagadas, né? Magician, talvez no boss pode ser uma boa alternativa Book of Belial Não é hora de pegar o Book of Belial Eu vou ficar com a defesa, tá? Vamos nessa, galera Hero Horn Dica Não apague o fogo Se eu achar que eu vou levar dano Meu dedo já tá na barra de espaço Opa Ah! Sabia que eu poderia desviar, por isso que eu não utilizei Uh! Ali foi por pouco Tears Shot Speed Up Tears tá ficando bom Book of Sim Muito interessante Ai Quase levei um dano, manos Muito bom Temos um início muito forte, galera Cara Olha o meu celular Olha como ele vai Vamos entrar nessa sala Como eu já não perco mais nada Tô bem Pô, a gente tá uma torreta de tiros Tá, tá fluindo Damage Excelente Excelente Quinta grama invertido do mal, galera Vocês sabem como funciona Um Meia nove Ah! Adoro Caras, eu tô achando que eu vou ficar com isso Eu tô achando que é uma excelente alternativa E pro próximo andar, inclusive Tem algo que eu acho que vale bastante a pena também Seria o seguinte Eu abri aqui, eu sei o que tem aqui dentro Sei que tem bastante gold E esse goldzinho vai me ajudar bastante Eu acho que tá tranquilo, galera Doze centavos Ah, The Magician Bem interessante Cara Eu não vou falar que a gente tá forte Mas nós estamos bem, tá? Vamos nessa Vamos descer Eu vou descer com o Magician Parece estranho, né? Mas eu gosto do Magician Eu acho que ele acaba auxiliando bastante Nesse andar aqui Eu nem me preocupo com o pacto Então levar dano aqui indifere Por que eu não me preocupo com o pacto? A chance de sair um Krampus é muito alta Você quer evitar o Krampus O Krampus, ele não Assim, os itens que ele te dá Eles não são tão bons Quanto você teria talvez um pacto Por isso que você quer evitar ele Beleza? Ok, chave Olha, a pena É que eu não tenho conhecimento do andar Isso vai ser bem ruim pro negócio, tá? Parte boa Emperor Uau Eu preciso ficar forte o suficiente Pra eu poder peitar o Rush, galera Excelente Duas chaves Posso entrar aqui tranquilamente Não deveria ter feito isso Não deveria ter feito isso Tá Eu quero acreditar que eu não vou levar dano Nice, clã Pretty fly Uma defesa Muito bom Pirula já valeu bastante a pena E aqui Fim do caminho Peguei mais uma chave Worth Tranquilo Tá fluindo, tá fluindo bem Como que vai, geral? Galera, como é que vocês estão, velho? Pô, o vídeo de The Medal of Fesca Ele é tão bom E como ele é um vídeo bem mais longo Do que aquele que a gente tá Que é a loja, né? Que é aquilo que a gente tá acostumado A gente consegue conversar Trocar aquela ideia Marotíssima Que eu tanto gosto Todo... Hum... Pedinte Não vou colocar grana no pedinte agora, não Acho que não vale a pena Pedinte, ele anda dando muito HP Up Não é ruim, tá? Assim, pelo contrário É muito bom Só que Por hora eu quero manter o meu dinheiro Quero procurar o... Na verdade, o pedinte Ele pode ser uma boa estratégia Horrível Revenge, fly Dá bastante... Opa! Não tinha visto isso aqui Nice, 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 nice Fluiu Ah Fup, fup Olha Eu acho que... Que é realmente um trinket de bosta Ai, Deus Ah Vou ficar com o Pertro The Emperor é muito... Ah, shit The Emperor é muito bom Mas Pertro é melhor ainda Hypris Interessante Hypris é interessante Vamos ver, gordo-baleia Caraca, cadê uma sala dourada? Peraí O que eu peguei na sala dourada? É, olha o meu teclado Como ele vai Joguei mal demais, cara Deveria ter usado isso aqui, olha Simples assim HP Ah O que eu faço? Eu vou usar o Pertro Sala dourada Eu peguei essa porcariazinha amarela, né? Psss Ai, que terrível Deu arriscar? Vamos arriscar Speed up Olha, a gente tá relativamente lento Tá ok Vou pegar o Hypris Aqui E... Eu tenho uma The Emperor, né? Eu acho que é melhor eu pegar a Emperor Vamos procurar ela Não lembro onde é que ela tá Ah, tá aqui, ó Isso aqui pode me auxiliar Em algumas estratégias Posteriormente Talvez eu consiga, por exemplo Pular o O Boss Rush Beleza? Vamos nessa 72% de chance de pacto Aqui em cima Long way Nada que me interessa A sala aqui é um tanto quanto chata Os inimigos, eles ficam... Eu vou usar isso aqui Eu não vou me arriscar, tá, galera? Quero perder meu HP Vamos direto na sala dourada Vamos direto na sala dourada? Vamos direto na sala dourada Lazarus Rags Se você morrer, você volta com um coração Cara, é um item... Bem ruimzinho, tá? Acho que é um item que não vale a pena Mas é isso aí Como a gente não tinha a possibilidade de trocar É melhor você pegar esse item mais ou menos Do que não pegar nada Beleza? Talvez eu vá na sala de penitência posteriormente Vamos dar uma olhada Só lembrando que a Mega Eu quero peitar o último boss Eu preciso fazer isso pra zerar o jogo 100% Então, acho que uma boa alternativa É a gente focar nela No último vídeo da Medifest que eu joguei com ela Me recordo de ter jogado com ela E vai acontecer a mesma coisa por algum tempo, tá? Até eu conseguir... Ou não, sem esquimão Eu não posso simplesmente... Ai! Fazer aí uma escala entre os... Entre os brotherzinhos que eu ainda não matei Hoje não, motherfucker Hoje não, fião Ah! Não levou dano? Como assim? Cara, eu odeio esse inimigo, velho Ele não te dá muita possibilidade de desviar Deixa eu deslumper aqui Que whatever, né? Ele não abaixa ali de 5 Uma parte do gato Ah, galera Esse andar aqui deu o que tinha que dar Vambora, vai Pô, tô ficando um pouquinho chateado Eu tô super forte A gente tá bem na partida Deveria ter explorado a super sala secreta, inclusive Joguei mal Joguei mal Tinha bomba e eu sabia onde é que ela tava Então não tinha por que eu não ir lá, na verdade Pô, dourado Segundo o resto da lenda, agora eu vou ter uma quantidade... Um drop muito bom de baús Vai, cara Explode Roda da fortuna Tem uma chave pra poder passar na sala dourada Que é a sala que me interessa, tá, galera? Interessante O que que eu vou fazer, galera? Eu tenho uma chave apenas, né? Eu vou utilizar isso aqui pra gente ir na sala dourada Esse livro aqui, ele de pouco interessa pra gente Bookworm Ele fica com um monóculo Risos Muito bom Essa sala aqui, ela é muito interessante Mapa Não veio o que eu queria Eu poderia rolar também, né? Tudo bem, vamos... É... Não, tá ok Vambora Vamos vazar Eu queria ali... Sei lá, cara É... Broken Watch Alguma coisa assim Seria... Seria bem interessante Ah, tem um pequenininho ali Agora eu fui ver Olha lá Que lixo Lips 1 Vou abrir Nossa Angelic Spoils Ai, cara E veio um boss muito chato Porque ele acaba com as nossas possibilidades, velho Você sabe o item que vai vir E o item, ele não é bom Bem chato Little Gish Não é o tipo de item que você quer pegar, tá? Ok Isso aqui tava na cara que aconteceria? What the fuck? Como que eu levesse dano? Olha a mosquinha Revenge Fly Cara, de um modo geral Ela funciona bem Galera Eu vou tocar Mas eu vou continuar com o Book of Shadows Let's go O cara matou o inimigo pra mim Valeu, mano Obrigado Fala dourada ali embaixo Eu ainda preciso de alguma coisa que vai ser... Cara, o item que vai me carregar Acho que uma boa possibilidade seria montar o gato Mas ainda assim, falta duas partes, cara Não tá tão simples Dois corações fantasmas Faz muito bem pra moral A chance de eu não levar dano aqui é mínima Então, whatever O que é 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 Vai cara Algaz Moons, Bot of Pills É isso aí, velho Vou pegar aqui a Emperor E vamos nessa Quantos minutos? 16 minutos de run Eu tenho que matar a mãe logo, tá? Então Vamos nessa, galera Eu fiquei com a mão no Bot of Pills, bicho Nossa, a foda é que eu perdi O proc da parada Perdi a carga Tudo bem, galera, vamos nessa Isaac A mãe normal, ótimo A mãe mais fácil Mais fácil, mas não simples, né? Na verdade, ela é bem simples Já comentei alguma vez com vocês Eu sempre acreditei que a mãe Ela deveria ter um ponto fraco, sabe? O olho Uma forma mais simples de você matá-la Olha esses itens, caras Pelo amor de Deus, velho Eu vou pegar Porque eu não perco nada, tá? Mas É isso aí, mano Vamos nessa Tem algumas bombas Dá pra gente pular algumas salas Por exemplo, aquela sala Grande ali à frente E vale a pena pular ela Não vou me afobar? Já tô com pouquíssimos corações Joguei bem, hein? Joguei bem demais Joguei muito mal, cara Ah... Tá Quê? Cara, os caras atiraram instantaneamente em mim, velho Eu nunca vi isso Ó Nós temos um grande problema Essa sala aqui é uma sala simples Eu vou peitar ela, tá? Nós temos um grande problema, galera Eu tô sem chave Cara, o problema disso aí É que daqui a pouco eu vou estar na catedral Afinal, eu vou precisar de algumas chaves Vamos nessa Talvez eu encontre uma bomba aqui E me ajude Mas por hora a gente tá bem enrolado Eu não quis atirar no cara Porque eu achei que ele explodiu em mim E leveu dano Extensa, velho Olha esse gordo Ah, é gordo Tem chave Pô, ele me veio um inimigo super difícil, velho Olha o dano que eu tirei do cara até agora Ele é um inimigo lento Não é que ele é um inimigo difícil Opa Vou focar Aí, ótimo, né? Eu vou tentar acertar o cara O teclado bugado Of course Problemas, galera Range luck up Tá bom Tá, como isso aqui só vai me tomar um coração Vou pegar Gup's Hairball Interessantíssimo O que é que nós vamos fazer nesse caso, galera? Arriscar Eu poderia ter usado pego e vazado, né? Joguei mal demais Vamos nessa Duas partes do gato Condição pra vitória? Gato Não tem muita alternativa, galera Minha maior condição de vitória é o gato Não tem muito pra onde que eu possa correr Ok Agora eu sou um fantasma maravilhoso Inclusive, eu não sei o que que essa pena faz, cara Depois eu vou dar uma olhada Ai, fião Nojento Eu vou passar na super... Uau Eu vou passar na super passagem secreta Vamos nessa, galera Vamos gastar uma grana aqui Na verdade, eu posso gastar toda a minha grana aqui Só vou ficar atirando pra baixo Vai que sai uma mosca satânica do nada Coração fantasma Ótimo É isso que eu tô buscando Vai que me sai um câncer Alguma coisa assim Eu vou me dar super bem Petrite Poop Lixo Quem cai também não vale a pena Emperor Uau Bom Muito bom, inclusive Muito bom Ah Eu amo isso Eu simplesmente amo isso Cara Você entra na sala levando dano É... Chega a me dar um câncer Ai, eu amo nessa Lives Tô tão fraco Que eu não consegui explodir o olho Tô tão fraco que eu não consegui explodir o olho Eu posso ir Eu posso ir No Motherfucker aqui em cima Posso ir Só que eu não tenho dano pra poder matar o cara Não adianta Lá é garantido que eu vou... Que eu vou matar o Void, né? Que eu vou entrar no Void Mas de modo geral Não vale a pena, cara Porque eu não tenho a certeza De que eu vou me dar bem É simples assim O que que eu quero? Quero uma carga pro meu livro E aí eu vou direto pro nosso boss Beleza? Se bem que... Que a gente tem um... Ai, o que que eu fiz? Joguei muito mal Challenge-me Joguei muito mal, cara Holy crap Ah! Fodeio isso, cara Os malucos aparecem na sua bundinha Galera Qual que é a minha sofrência aqui? Eu vou entrar ali na sala E eu sei que eu vou perder um coração Por que que eu tô arriscando isso? Porque eu quero, obviamente Tentar montar o gato, né? Emperor Eu vou perder esse coração aqui Torcer pra não perder mais nenhum Não tinha pra onde eu correr Holy crap, boys A casa caiu hard E esse é o gordo Vamos aí, cara As porra não para, né? Grana, grana É Tem muito pra onde correr, não Galera Beleza Matei uns caras ali Terceira fase Morre, lixo Isso Ótimo, galera Terceira fase é um pouquinho mais simples Não quer dizer que ela seja mais fácil Cima, 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 cima Uh! Cima, cima, cima Ah! Tô lento, cara Morri Eu já me sinto um vitorioso Morre Ai, void Vem, cara Por favor, Jesus Nunca pedi nada Black hole Temos aí Rosary Temos aí Polifemos Quê? Por que o dano do Polifemos Tá tão baixo? Vem, me explica Eu tô com o Polifemos Cru, né, cara Eu não tenho dano nenhum Sim, o Polifemos é muito forte Óbvio, né Mas a combinação dos itens Não há Aquelas coisas Tá lá Aquele Overpower Ah Shit Hard Como eu desviro daquilo Que pena, galera Que pena, meu Não consegui fazer a boa Galera, então é isso Que eu queria mostrar pra vocês Não faz sentido Eu finalizar isso aqui Por quê? Porque o meu objetivo principal Eu não vou conseguir chegar Eu não vou no Delirium nunca Sabe? Por aqui Ai, cara Que sad, galera Bom, pessoal Ai, cara Que coisa, mano Tô tão chateado Vamos olhar isso aqui Vamos olhar mais essa sala Cara, run muito boa, velho Pena que não deu certo, boys Holy crap Mas valeu Valeu demais Me diverti muito, pessoal Espero que vocês tenham gostado também, tá Like, favorito Ajuda muito o Manoelismar Na divulgação do vídeo E do canal Conto com o apoio de todo mundo Beleza, boys? Então um grande abraço pra geral Valeu, falou, fui Tchau